O rapper Sean Diddy Combs foi preso em Nova York. O músico de 54 anos enfrenta diversos processos nos quais é retratado como um predador sexual violento que subjugava as vítimas por meio de drogas e álcool. Em março, agentes armados invadiram luxuosas propriedades do cantor em Miami e Los Angeles em uma operação que deu pistas de que havia uma investigação contra ele. O artista, também conhecido como Puff Daddy, garante ser inocente e sua equipe jurídica insistiu na segunda-feira que ele estava cooperando com a investigação e espera limpar seu nome no tribunal. No final do ano passado, a cantora Cassie alegou que Combs a sujeitou a mais de uma década de coerção por meio de força física e drogas e a um estupro em 2018. O processo foi resolvido fora do tribunal, mas as acusações continuaram surgindo, incluindo uma em dezembro de uma mulher que acusou Combs e outros homens de estupro coletivo quando ela tinha 17 anos. Vencedor três vezes do Grammy, Combs trabalhou como gerente de talentos no renomado selo Uptown Records. Ele assinou e produziu artistas como Usher, Liu Keen e Mariah Carey. Também é uma figura midiática em reality shows, moda e romances, como o que teve com a atriz e cantora Jennifer Lopes.